Meus amigos da Imagem TV, satisfação mais uma vez falar com os nossos amigos, nossas amigas e falando mais uma vez, nosso assunto é internacional e hoje a gente vem com uma notícia ótima. Muitas pessoas têm nos indagado, parado na rua, em todo lugar e o assunto é um só. Nazareno, quando é que chega? Quando é que vai ser a montagem do Internacional para 2023? Como é que o time vai ser este ano? Vamos trazer quem? O Nazareno vai ser técnico? O homem está aqui. Essas e outras perguntas a gente vai fazer com o Nazareno, um bate-papo bem gostoso, bem interessante com o Nazareno Silva, o homem forte do futebol do Internacional neste ano de 2023. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvinte, telespectador da Imagem TV. É uma satisfação muito grande, né? Concretizando aí com o grupo que está vindo ao encontro da ideia de fazer um Interforte, né? Junto com a direção do clube. Satisfação muito grande e após esse convite e muitas conversas a gente desenvolveu. Eu sempre tive um apego muito grande pelo Internacional, desde a minha primeira vinda para cá em 1990 e, graças a Deus, em outras demais passagens, todas com sucesso alcançado, com objetivo entregue para o torcedor, para a cidade. É dessa maneira que a gente retorna a Lages, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo intuito de fazer o Inter voltar aos dias de glória, voltar ao seu lugar de destaque dentro do campeonato catarinense e representar muito bem a cidade de Lages e toda a região serrana, que é hoje carente de um espetáculo esportivo proporcionado pelo clube local com qualidade de primeira divisão. Nazareno, um breve retrospecto, a última passagem aqui em Lages foi quando? Minha última passagem eu cheguei em 2012, no final do ano, numa reformulação nova que tinha sido feito. Não chega a ser o que a gente está fazendo aqui, mas foi um ponto muito importante o Internacional naquele momento, onde o ex-presidente, nosso querido, saudoso Zezé, junto com o doutor Maurício Neves, o Patrick, Isa Lias, Helder e várias outras pessoas, o poder público todo que pegou junto, os empresários. Naquele momento nós começamos a criar um Inter forte. Em 2013 a gente foi campeão da Série C, levamos o Internacional para a segunda divisão também campeão da Série B e na primeira divisão de 2015, aquele time onde a gente surpreendeu o estado inteiro com contratações como Marcelinho Paraíba, Fernando Henrique, Reinaldo Schmoller e vários outros atletas que fizeram aquela grande campanha. Então, de 2012 até 2015, o final do Catarinense foi a minha última passagem em Lages e uma passagem muito bem sucedida, onde a gente conseguiu entregar os resultados e dar ao torcedor realmente uma alegria muito grande. Nazareno, o Internacional no ano passado teve um problema sério na montagem do elenco. O elenco foi montado às pressas, à última hora, faltando aí uma semana, um pouquinho mais, não tinha aí um time para colocar em campo. Então, o Internacional e a torcida, consequentemente, sofreu muito o ano passado com isso. Esse ano você chega, estamos no mês de fevereiro, você já está em Lages, chega para a montagem desse elenco. Queria saber de você, você vem para a montagem do elenco. Muitas pessoas perguntam, Nazareno, vem para ser técnico? Queria que você falasse a respeito disso, da montagem do elenco e qual a tua função aqui. Mário, eu já tenho muito tempo que eu venho me preparando para ficar fora de campo, fora das quatro linhas. Por mais que a gente tenha o conhecimento, a condição de desenvolver a função, mas eu vejo a função hoje da parte da gestão esportiva, a gestão associada à parte esportiva com a parte diretiva, junto, fazendo aquele elo entre ter o dia a dia do futebol, aquele abrir o clube de manhã, fechar o clube à noite, passar todas as funções do trabalho do dia a dia e, junto com a parte executiva, você levar o processo todo. Então, essa é a minha função. O Inter hoje está conseguindo tocar o coração de muitas outras pessoas. Nós temos aí grandes abnegados aí voltando a ter aquele sentimento de que o Inter precisa ser forte, sabe que o Inter precisa de todo mundo. Nós nunca vamos ter um Inter forte, tocado a duas mãos, a quatro mãos, a seis que seja. Nós precisamos tocar o Inter a muitas mãos. O Inter e a cidade de Lages, ela tem uma característica que eu venho defendendo há muito tempo. Nós precisamos aqui captar pouco de muitos. Quanto mais pessoas nós conseguimos nos envolver dentro do processo, quanto mais pessoas nós trouxermos para o processo do Inter, a gente vai conseguir transformar o Inter de um time de futebol, que é o que o Inter é atualmente, um time que tem as suas camisas vermelhas, próximo da competição se reúne e começa a jogar. Nós temos que acabar com isso e transformar o Inter num clube. O Inter voltar a ser um clube, não é transformar, é retornar ao Inter a condição de clube. Aquele clube que funcione o ano inteiro, aquele clube que fique com as suas portas abertas o ano inteiro, que tenha o seu ponto de referência, seja o seu escritório, a sua loja ou a sua sede no estádio ou fora do estádio. Mas fala que quando o torcedor quiser falar com o Inter, quiser visitar o Inter, a pessoa saiba. Então, para isso, o Inter precisa estar funcionando os 365 dias do ano. E esse grupo que está chegando tem realmente esse mesmo sentimento que nós estamos chegando. Então, eu venho assim. Primeiro, a responsabilidade junto com os demais dirigentes, claro, a gente nunca vai absorver tudo sozinho, porque é uma responsabilidade muito grande para o tamanho do Internacional. Nós vamos, sim, usar o nosso conhecimento, a nossa capacidade adquirida ao longo dos anos dentro de campo para estar à frente desse processo. mas sempre com as vozes, com as cabeças, todas elas pensando, desenvolvendo uma ideia única para dar o melhor para o Inter de grupo de trabalho e o melhor para o Inter de condições. Porque está muito associado. Bom time vem de um bom grupo e bom grupo vem de boas condições. Então, nós precisamos primeiro criar boas condições, formar um bom grupo e depois, com certeza, nós vamos ter um bom time. Nazareno, falando de montagem de grupo, o ano passado o Internacional tinha um grupo bastante jovem, jogadores bastante jovens. A ideia desse ano é fazer um grupo mais mesclado, com experiência, com jogadores mais jovens, fazer um time mais cascudo. Qual é a tua ideia a princípio? Olha, eu posso falar com bastante conhecimento de causa, baseado em todos os acessos que eu tenho em Santa Catarina, fora de Santa Catarina, eu tenho acesso a São Paulo, tenho acesso na Bahia, em Sergipe. Então, a gente sabe, realmente. A disputa de uma divisão de acesso é uma disputa muito pesada, é uma disputa que requer experiência, conhecimento da divisão, capacidade de absorver os problemas que os clubes da divisão enfrentam. Então, às vezes, você não consegue chegar com uma equipe muito velha, muito cascuda, e também não consegue chegar com uma equipe muito jovem. Eu acho que uma mescla, sem abrir mão dos jogadores experientes, jogadores importantes, mas a mescla de jogadores jovens é muito bem-vinda. Sejam eles da cidade, sejam eles de fora, mas é importante você ter um foco, ter um norte. O nosso foco, o meu caminho, a minha meta, o que eu enxergo na minha frente hoje é a conquista do campeonato, que, consequentemente, a conquista vai me dar o acesso como primeiro, e se eu estiver na decisão do título, eu também já vou estar acessado como um vice-campeão, provavelmente. Então, o meu foco é esse aí, é fazer uma equipe capaz de brigar pelo título da competição da Série B de 2023. Dentro daquele grupo do ano passado, que com certeza você acompanhou alguns jogos do Internacional, você tem a ideia de aproveitar algum daqueles jogadores, o teu pensamento, assim, desse grupo, essa montagem aí, aproveitar algum dos jogadores que tiveram o ano passado aqui? Olha, todos os seus trabalhos recém, eu até acompanhei mais de perto em 2021, tive até dando uma ajuda, na época, para o presidente. A gente viu que o Inter não conseguiu deixar base, nem de um ano para o outro, nem de 20 para 21, nem de 21 para 22. Tem, sim, alguns jogadores que hoje fazem parte do portfólio, dos ativos do Internacional, mas que são jogadores que, por já estar num nível financeiro mais elevado, são jogadores que não conseguem vir e ficar no Internacional. Às vezes, vem, faz uma passagem de dois, três jogos e já estão logo indo embora. Já chegam aqui sem estar aqui com aquele comprometimento todo, de vir para subir o Internacional. Então, isso aí a gente vai, provavelmente, abrir mão, só em último caso mesmo, aquele atleta que tiver a possibilidade de retornar aqui e ficar um período aceitável dentro do planejamento. Aquele que não for, nós não vamos utilizar, vai continuar sendo do Internacional, trabalhando, se for o caso possível, dentro do Internacional, se precisar. Mas a gente não vai calçar o nosso alicerce nesses atletas. Nós vamos buscar, vamos compor um grupo forte, vamos trazer reforços, trazer atletas que conhecem a divisão, seja de Santa Catarina, seja de fora de Santa Catarina, mas vamos trazer atletas capazes de formar uma equipe competitiva. E aqueles que passaram, que tem outras pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Se for interessante ficar, com certeza nós vamos ouvir e avaliar. A ideia é de trabalhar com um grupo, com quantos jogadores desse ano? O campeonato é muito curto. Então, hoje em dia, esse número fugiu muito daquele padrão tradicional. Então, hoje, você entra no campeonato sabendo que são oito jogos, inicialmente, para você decidir a sua vida. Então, não tem necessidade de você ter 30, 33, 30 e poucos atletas. Nós precisamos calçar o pé numa base muito forte de 15, 16 atletas, até uns 18 atletas, uma base muito forte. E de 18 para cima, até compor um grupo de 26, provavelmente, a gente deixar como aquela margem de aposta. Até 18, uma margem de certeza. E de 18 a 26, uma margem de aposta com atletas jovens, atletas que surgirem, atletas que forem sendo descobertos dentro do processo de formação da equipe. Me diz uma coisa. Você falou na questão da base. As pessoas até perguntam para mim aí. Esse ano tem essa possibilidade de o Inter não participar do Sub-20. Você já chegou a conversar com o presidente Christopher a respeito disso? O Internacional participa do Sub-20 ou vai com o Sub-13 e o Sub-11 no segundo semestre? É, nota bem. Pela primeira vez, a Federação Catarinense, ela vem com essa novidade de dar ao clube da Série B a oportunidade de escolher uma das competições do calendário. Então, nós temos o Sub-20 no calendário começando agora, dia 10, 11 de março. Hoje, nós estamos no dia 3 de fevereiro. Para você fazer uma equipe competitiva, a gente sabe que existe uma carência muito grande nessa categoria na cidade de Lages e região. Dificilmente você consegue formar um time competitivo. Você consegue formar um time participativo nessa competição. E participativo, ele gera gasto. Se você optar por fazer só da região, você vai ter os gastos de um jogo que não são pequenos também. Se você ficar trazendo jogador de fora, em cima da hora, você não tem a margem de avaliações, de treinamento, de preparação. Você pode estar errando também, trazendo jogador para morar, dormir e comer e treinar. Então, é um risco triplicado. Então, a gente está achando muito interessante. Se a federação está permitindo, por que não? Nós, pela primeira vez, não fazemos as coisas começando do chão, plantando as sementinhas. Um Sub-11, Sub-13 e um Sub-15. Nós somos obrigados a participar de uma. Se for o 15, 17, 20, que vai ter também um 20 no segundo semestre. Agora é Campeonato Catarinense Sub-20. No segundo semestre tem Copa Santa Catarina Sub-20, Copa Santa Catarina Sub-17, Copa Santa Catarina Sub-15 e Copa Santa Catarina Sub-11 e Sub-13. Então, todas elas começam no segundo semestre. Nós temos agora um processo de troca do gramado. Então, nós não teremos o campo disponível para essa competição. Então, tudo corrobora, digamos assim, para que o Sub-20 agora seja uma tomada de decisão acertada, não participar. E deixar a competição para frente e a gente começar a plantar nossas sementes. Sub-11 e 13 é a categoria, e até o 15, que nos dá a possibilidade técnica de formar grande equipe competitiva. Os meninos de lá, de 11 e 13, não tem nada de diferente dos meninos de lá, de Florianópolis, de Joinville, de Chapecó, de Criciúma. São meninos começando uma atividade esportiva, começando um desenvolvimento motor. Então, a minha ideia, que eu passei para o presidente, passei para os demais membros do processo, vamos plantar pela primeira vez a semente em lajes. Quem sabe daqui a quatro anos, nós tenhamos, já no ano que vem, se a gente fizer o 11, o 13 e o 15, o ano que vem a gente já tenha um 17. Já tenha um 17 interessante e depois já tenhamos um 20. Então, eu acho que é a hora de fazer a coisa certa. Vamos dar um passo atrás para dar vários passos à frente nessa questão da base. e vamos ganhar o tempo para a estrutura e vamos oportunizar a cidade de lajes e toda a região serrana, que eu vou procurar, colégios, a rede municipal de ensino através do Departamento de Educação Física, a rede estadual de ensino através da gerência de esportes do setor de educação física. Vamos tentar ver. Eu vou ver o calendário, que com a pandemia para cá picou muito, a gente não tem certeza se existe ainda o moleque bom de bola, os pequeninos, aquelas coisas todas que podem ser um grande fomentador para nós, não só da cidade de lajes, como de toda a região da Amures. O Nazareno, você falou em Copa Santa Catarina Internacional no segundo semestre, participa da Copa Santa Catarina, ele tem uma vaga garantida. Isso aí é um desafio que eu quero deixar para o torcedor, para o poder público, para todos os pilares, que eu acho assim, que um tipo de futebol para ser desenvolvido de forma associativa, hoje está muito se falando em SAF, em propriedade de clube, dono de clube, e existe o clube associativo. Internacional é um clube que nasce do associativo, ele sempre foi um clube que tem esse caráter de ser o clube da cidade de lajes, o clube da região serrana. Então, hoje, se nós não contarmos com os pilares de sustentação, que é o poder público, as entidades civis, comerciais, o CDL, a CIL, o comércio, os empresários, o torcedor como terceiro pilar e a imprensa como nosso quarto pilar. Se nós tivermos esses quatro pilares sincronizados, todo mundo focado e voltado para o internacional, com essa ideia de que nós temos que ser responsáveis pelo Inter, eu tenho certeza que nós vamos ter condições de fazer o campeonato da Série B, buscar o nosso objetivo de título e de acesso, e conseguindo título e acesso, nós vamos jogar a Copa Santa Catarina. Agora, é uma situação que, mesmo conseguindo título e acesso, precisa ser uma representação forte, precisa ser uma entrega forte agora no catarinense, do torcedor e de todos esses pilares que eu disse, do poder público, das entidades, do comércio, da indústria, do torcedor, precisa ser uma resposta forte, porque se a resposta for forte, nós vamos ter caixa para disputar, porque senão nós vamos subir e vamos ter que parar para se organizar para a primeira divisão. Mas é muito bom a gente pensar e sonhar com a participação na Copa Santa Catarina, porque hoje o cenário é outro. A Copa do Brasil só se consegue vaga hoje através do Campeonato Catarinense, duas, e a terceira vaga é da Copa Santa Catarina. Então, hoje, quem não for campeão ou vice do catarinense, vai vir na Copa. Nós podemos fazer uma Série B, e no segundo semestre nós temos aqui dentro de lá, Figueirense, Havaí, Chapecó, Criciúma, seja lá quem for que não tenha conseguido ser campeão ou vice do catarinense. Então, acho que isso aí seria um grande prêmio. Seria a cereja do bolo para o torcedor lagiano e da região serrana. Para a gente encerrar, Nazareno, a estrutura, não só de time, mas a estrutura física, tudo, quando é que você começa a montar, quando é que você começa a mexer com tudo isso? Olha, eu cheguei, fiz questão de chegar cedo, parece que tem uma situação assim, eu tenho um trabalho muito grande desenvolvido na Bahia, e eu estive aqui na semana passada, com o Centro e com o Douglas, com o Marquinhos, grandes figuras, tem outras pessoas que já foram faladas, estamos agendando um encontro, uma reunião, mais a nível de encontro mesmo, dessas pessoas, que vários outros, se eu for citar aqui, eu vou ser injusto de esquecer um ou outro, mas tem muitas pessoas já se preparando para esse encontro, onde nós vamos tentar buscar esse grupo de apoio, essas pessoas encabeçando para a gente correr atrás. Nós temos um modelo que está sendo passado de mim para eles, do que nós podemos fazer, do que nós podemos tentar buscar. Eu digo a todos que estão assistindo o programa, nós vamos precisar dos associados, a hora que nós abrirmos os nossos programas, nós queremos uma resposta forte, nós estamos fazendo um processo de gestão hoje, nós temos o presidente Cristo, ele assumiu a associação de clubes, ele tem um compromisso muito grande fora da cidade de Lages, ele praticamente está com um tempo muito pequeno à frente desse processo, por isso que eu estou vindo, por confiança dele, por confiança da torcida, por confiança das pessoas que estão envolvidas, eu e as pessoas aqui de Lages que vão estar envolvidas à frente, nós vamos ser os responsáveis direto pela administração do processo do internacional. Nós vamos estar à frente daquilo que vai vir, daquilo que vai sair, de todo esse processo em conjunto, um só com a direção, mas, com certeza, nós vamos trazer situações interessantes, e vamos apresentar para o torcedor e vamos contar com o torcedor e com o empresariado de Lages para dar essa resposta. Quanto mais forte for a resposta deles, mais forte vai ser a nossa resposta dentro de campo e a nossa entrega esportiva para que tenha o domingo ou sábado ou a quarta-feira aí de alegria para os lagianos. Nazareno, obrigado pela entrevista, por todos esses esclarecimentos, seja bem-vindo a Lages mais uma vez e bem-vindo ao acesso, né? É isso que a gente precisa, é a nossa, acho que a nossa palavra de ordem, é o pensamento do torcedor colorado esse ano, é subir, 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 subir. Com certeza, quero aproveitar aqui, Mário, para deixar para o torcedor uma palavra forte de que nós vamos ter sucesso, isso aí, e dizer, como eu estava colocando, eu tenho um trabalho muito forte fora de Santa Catarina também, eu acertei com o Internacional, acertei o compromisso, me comprometi, e na semana passada, e nessa sexta-feira recém, eu recebi dois convites do futebol baiano, da primeira divisão, posso até que declinar o nome do, o Bahia de Feira recentemente me ligou, é um clube que eu subi, eles em 2009, é um clube que joga a Série D, clube que tem já hoje um espaço muito grande, mas eu dei a minha palavra para o Internacional, eu me comprometi com o Internacional, estou vindo porque é o Internacional, você está abrindo mão de uma primeira divisão, mas está vindo para a segunda, eu já fiz isso em 2012, eu saí do Joinville, na Série B do Brasileiro, e vim para o Inter de Lages na Série C do Catarinense, vim porque é o Inter, e vim porque é Lages, porque confio na força do Internacional, e confio na força do povo, e na força do torcedor do Internacional, na vontade que eles têm de ver o Internacional com sucesso, que vai ser transformada em apoio. Conto com todos vocês, espero que aquilo que nós viermos trazer seja bem recebido e apoiado por todo mundo, torcedor, empresários, poder político, e todos aqueles que quiserem ajudar o Internacional vão ser bem recebidos, até ideias serão bem-vindas, porque nós precisamos estar sendo o mais coletivo possível nesse processo. Muito obrigado.